Música Os mutirões de documentação organizados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário devem beneficiar até o fim de agosto quase 9.500 mulheres. Ônibus itinerantes do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural vão percorrer mais de 60 municípios de 17 estados brasileiros. As mulheres que participarem da ação vão receber de graça documentos como registro de nascimento, carteira de trabalho, carteira de identidade e o CPF. Ainda nos mutirões as trabalhadoras rurais podem se cadastrar no Programa Bolsa Família e no Cade Único. Profissionais capacitados vão orientar ainda sobre outros serviços federais como os do INSS para, por exemplo, o agendamento de perícia e de aposentadoria. De acordo com o Ministério, o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural permite o exercício da cidadania por mulheres assentadas, acampadas, agricultoras, familiares, quilombolas, extrativistas, pescadoras artesanais e até aquelas atingidas por barragens. Para mais informações sobre o programa, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. De Brasília, Daniela Almeida. Obrigada. 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 Obrigada.